Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazzat. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a TAC na tela no vídeo.